Gente, vamos falar agora de uma das notícias mais aguardadas do programa de hoje. O casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Janja. Tá sendo muito cercado de mistério. Paulinha, eu sei que você descobriu algumas coisas, né? Gente, será que o pessoal tá ouvindo o que a gente fala? Fica a dúvida. Acho que agora sim. Agora vai dar pra gente falar aí. Paulinha, o microfone tava desligado. Ah, deles? Aí deu pra falar nesse tom, sim. Tava só, gente. Se daqui pra frente vai ser assim, querida, sem agressividade, mas com inteligência. Eu vou continuar aqui falando com você que tá ouvindo o nosso Morning Show e que quer saber aí quais são as fofocas desse casamento, não é? O que que se descobriu sobre isso? Quem descobriu o quê? Tem um grande FBI que envolve não só Léo Dias, que é o FBI das celebridades, mas também FBIs do mundo político, né? Tá meio misterioso, né, Paulinha? Tem Bela Megali com algumas coisas trazendo aí, enfim, vários calmas, e tem até essa parte, vamos saber de tudo o que tem. Nesse terceiro casamento do Lula, né, ele casou em 69 com a Maria de Lourdes da Silva, que veio a falecer dois anos depois, depois ele se casou pela segunda vez em 74 com a Marisa Letícia, que faleceu em 2017 e agora casa-se com Janja, num casamento que não será só religioso, mas também civil. Inclusive, apesar da campanha do Lula falar que não quer politizar esse evento e tal, há notícias de que a análise da campanha do Lula é de que esse fato do Lula sacramentar de forma religiosa e civil um terceiro casamento, de nunca ter se separado, pode ser alguma coisa que cale aí de vir a favor do Lula, né? Como, digamos assim, um homem de família. Bom, aí temos as informações sobre Janja, tem muita gente especulando sobre Rosângela Silva, essa socióloga de 55 anos, também está no seu segundo casamento, está super apaixonada a vestirar o que essa noiva, Elô Rocha. De acordo com informações, ganhou esse vestido de presente. Sabemos como ele é, não, mas eu fui stokear lá o Instagram da Elô Rocha, que é uma estilista super legal, super conceituada, e tinham ali alguns fragmentos de um projeto que ela está fazendo, será que Janja estará vestida aí com esse tecido, com esse bordado? Não sei, vamos ver no futuro. Outra informação que parece ser consenso na imprensa é de que esse casamento aconteceria num bife que se chama Vila Bizute, aliás, enfim, eles têm vários empreendimentos em São Paulo, vão abrir em Trancoso. Eu apurei! Amigos, parece que não. Me parece que esse endereço está errado, inclusive em um que está circulando aí para manifestações na porta, blá, 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 blá. Os convidados só vão saber na hora, né? Vai ter um evento, que é um evento de uma empresa, e parece que nessa rede aí nada de casamento de Lula e Janja, e é isso que o Paulo falou, os convidados vão saber com poucas horas de antecedência, isso para garantir aí uma certa segurança e tal. Léo Dias também traz essa informação que começa às 8h15, será que começa? Um grande mistério. Como será esse ambiente? E vai estar um frio danado, hein? Teremos pista de dança, teremos palco, teremos mesa, teremos bar, teremos doces, teremos bolo de rolo, não sei, teremos uma lembrancinha, está todo mundo querendo saber o que vai ter, canapés quentes, comida árabe, é, o pessoal quer saber o que vai ter neste casamento, e principalmente quais serão as atrações musicais, porque tem ali alguns nomes que foram convidados, e que, enfim, são mestres da música, Daniela Mercury, Gilberto Gil. Mestres da música, a Daniela Mercury, é o Paulo. Eu gosto da Daniela, eu já cantei aqui, eu só trouxe dois, sim. Eu sou a Daniela, é boa. Eu gosto de Daniela Mercury. Vamos continuar. Você não gosta do Chico? Só um minutinho, nós estamos no casamento, só um minuto. O Chico Buarque, Adrilis, já que você quis falar do Chico, o Chico Buarque e a esposa foram convidados, mas já disseram, amor, que não vão aparecer, pois estão, enfim, no exterior. Segundo a colunista Mônica Bergamo, havia uma dificuldade, gente. É muito fácil contar uma história nesse programa, né? Para vocês comentarem. Vamos lá, um minutinho, turma. A Mônica Bergamo disse que a lista era de 100, cresceu para 150, a informação mais recente é da Bela Megali, que chega aí a 200 convidados. Para tentar acomodar aí as parcerias de Lula nessa vida política e pessoal, não foi fácil. Então, por exemplo, só filhos e netos, os sobrinhos ficaram de fora, pouca gente ali da família. A Bela Gil vai estar lá. Senador Jax Wagner, advogado Cristiano Zanin, a mulher dele também, Valesca, estará lá. A presidente do PT, Glaze Hoffman, o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, o deputado federal Rui Falcão, Alexandre Padilha, que também é médico da família, a família do Lula estará lá. Ex-prefeito aqui de São Paulo, Haddad e sua esposa estarão lá. Aí temos também... E o Alckmin. A Alckmin e o Lula, obviamente, convidados, estarão lá também. Parece que o pessoal da família Suplicy, hashtag chateados, não estarão lá. Se eles estiverem, podem me corrigir. E a Bela Megali também trouxe aí que alguns... Coitado, Suplicy sempre ignorados, né, Belula? Históricos ficaram de fora. O ex-ministro Zé Dirceu não vai estar lá. E o coordenador José Guimarães também não estarão. Uso de celular, não pode. Nem funcionários, nem as pessoas pedirão para guardar. Aí tem a polêmica do momento, né, que o Léo Dias levantou aí, de que gastos em bebidas poderiam chegar a 100 mil reais. Quanto será que custa o espumante que vai ter lá, no casamento do Lula, o vinho tinto, o vinho branco? Uma grande discussão que, assim, o pessoal está discutindo se pode ou não ter um vinho de 90 reais, se isso é caro, se isso é barato, quanto vai ser, se vai ter, se não vai ter. Mas, assim, Bela Megali detalhou, inclusive, valores das bebidas no Globo, trazendo a cotação da cave Gaze Brut, que a gente experimentou, Paulo Matias. Ih, o Paulo Matias sabe. Lá, é que é fabricado aqui no Brasil. Lembro, Paulinha. Maravilhoso, um espumante que tem, que é uma qualidade boa. Pode chegar a 130 reais. Temos um Freixenê, vinho branco, 60 reais, não sei. 80 reais pelo calheiro blend de Malbec. Eu não sei, está toda uma cotação aí dos vinhos e um questionamento. Se pode ter, se pode Lula gastar 100 mil em bebidas e dizer que a classe média só pode ter uma TV em casa. Não sei, muita gente brigando. E aí tem a justificativa do Lula a respeito dos gastos, pelo menos o que ele falou sobre para a Malu Gaspar. Então, a assessoria disse que o Lula e Janja vão bancar de dinheiro próprio esse casamento, que não vai custar tudo isso, de acordo com o José Crispianiano, que é o assessor de prensa do Lula, e que não haverá nenhuma exorbitância. E até tem lá detalhado. Quanto de dinheiro tem Lula? Ele recuperou aí a sua grana depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele tem um patrimônio de 6 milhões de reais. Então, tem um espólio. Funcionário público. Olha, ele tem 3 milhões. Ele tem 3 milhões de Marisa Letícia. Ele tem o dinheiro das palestras. Peraí, peraí. E Janja também, no LinkedIn, foi uma apuração ali do LinkedIn, foi servidora da Itaipub Nacional por 14 anos e também assessora da Eletrobras. Então, eles que vão financiar o casamento, que não vai ter extravagâncias, e que acontece hoje em um lugar enigmático, com esses dados que, quem sabe, são verdade. Muito bem, Paulinha. Paulinha, eu tenho uma pergunta para você. Tem estratégia esse casamento ou não? Não, eles têm. Tem estratégia? Ah, eu concordo. Eles têm estratégia. Mas eu tenho uma pergunta que me deixou, assim, pensativo. Eu nunca vi uma cobertura de um casamento, assim, desse jeito, principalmente de... Pegando até o vinho, a roupa, enfim. O negócio está, meu, saiba quem é a Janja. Eu abro a internet, alguns sites aqui, eu vou olhar quem é a Janja. Eu esqueci de contar o apelido carinhoso do Lula para a Janja. O comentário que a gente vai fazer exatamente agora. 11 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, com o nosso Morning Show, conversando um pouquinho do casamento que acontece hoje. É Lula com Janja. Falaram que dava jaula. É isso? Eu vi um meme. O quê? Dava jaula. Não, falaram que depois o Lula livre agora ele está preso de novo, né? Porque vai se casar. A liberdade se presta a prisões móveis escolhidas e o casamento é uma prisão móvel do amor. Guguinha, a pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte. Transfere essa situação e pensa que quem casaria hoje é o Bolsonaro. Coitada da mulher dele. Você acha que haveria essa cobertura para o casamento do Bolsonaro? Eu acho que sim. Eles iam estar fazendo. Você acha? Eles iam falar que ele estava usando dinheiro por isso. Mas o Bolsonaro era o presidente do Brasil. Não, mas aqui no Morne, quando eu te vi do Eduardo Bolsonaro, a gente fez uma super cobertura aqui no Morne. Não, a gente, eu não estou falando da gente. O meu ponto não é da gente. Eu estou dizendo que eu abro aqui, meu, parece... Eu preciso conhecer a Janja de todos os jeitos isso aqui. Mas é uma campanha de primeira dama. Eu acho que as pessoas ficam curiosas. Eu acho que a maior curiosidade... É um sentido de fofoca, não no sentido de um ou outro. Tanto que é o Léo Dias que trouxe muitas informações. Mas eu acho que a maior curiosidade talvez do público seja realmente com relação aos gastos. Porque aí associa a questão do gasto público também, enfim. Muito bem. Você vai? Então, fui convidado, mas vai ter jogo do São Paulo. Então eu não vou poder lutar, Lula. Ficou de sacanagem. É óbvio que eu não fui chamado. O Lula não chamou nem o Lula. Eu acho óbvio, não. Eu acho que você ia. Agora... Se fosse do Bolsonaro, o Drilinho ia ser convidado. Eu ia. Eu vou em qualquer festa. É um soldadinho do bolsonarismo. É, agora a gente vê que estão procurando uma brecha, né? Sempre procuram uma brecha pra tentar relacionar Lula à corrupção. Será que vai ser caro o casamento? Brecha? Casamento pra 150 pessoas, amigo. Casamento pra 150 pessoas. Não tem. Como pra achar ovo e... Cara, mas casar é caro mesmo hoje em dia, hein? E casar é caro. E não vai ser... Você já casou, Guguinha? Casei, mas quem bancou foi o pai da minha mulher. E não foi... Ah, o Dote. Deu o Dote? Deu o Dote. Foi barato. Foi um casamento pequeno. Não nada perto do que será hoje. Também será um casamento pequeno para a proporção de Lula. E Lula, ele dá muito view. Ele é um clickbait. É claro que qualquer jornalista vai querer fazer matérias que possam trazer algum tipo de curiosidade relacionado ao casamento do Lula. Isso gera view. Isso gera clickbait. E a audiência é a alma do negócio na internet. Agora, o que eu diria aí pra Janja é pra tentar manter a descrição, né? A Jack Kennedy, que foi também primeira-dama, e ela pode vir a virar uma primeira-dama se o Lula for eleito, e ele é o favorito nas pesquisas, ela dizia que ser chamada de primeira-dama parecia nome de cavalo de corrida, né? E ela prezava pela descrição. E dizia que o papel... O Kennedy não metia um chifre, né? O tempo inteiro. É verdade. O Kennedy foi muito cruel com ela. junto com a Merle Moura. Chifruda. Mas mesmo sendo chifrada, ela sempre manteve a descrição. Eram assuntos, inclusive, públicos, né? A traição do Kennedy. E ela não levava isso. Ela não fazia disso uma exposição pública. Ela não usava disso para se promover de nenhuma maneira ou para atacar alguém. Ela sempre foi muito discreta. A Janja, assim como a Michele Bolsonaro, elas parecem um pouco mais afeitas aos holofotes. Então, eu diria para a Janja não seguir esse caminho. Seja discreta, Janja. Muito bem. Não siga o exemplo de Michele Bolsonaro. cubaniano. Não, eu achei meio estranho, assim, suspeito. Eles não quererem que ninguém use celular. Por quê? Para não tirar foto da ostentação? Ah, descrição. Porque o esquerdista é assim, né? O esquerdista adora viver no bem bom. Comer lagosta, camarão, peixe, comida das boas, entendeu? Drinks caros, champanhe. Isso a esquerda quer, mas a esquerda, ó. A esquerda que pode, segundo a hierarquia. Agora, o que eles querem para o povo? Tudo o contrário. Tanto é que ele fala que odeia a classe média, mas se comporta como classe média alta, gosta do bem bom, né? O povo na miséria e aí os ditatorzinhos ricos, cada vez mais ricos. Queria saber com que dinheiro, né? O Lula conseguiu essa fortuna, porque funcionário público ficar rico, ganhar esses milhões, assim, com oito anos na presidência, é no mínimo suspeito. Deve ser aqui os trouxas, o pagador de imposto, que está pagando aí com o dinheiro que ele desviou do povo brasileiro. Bolsonaro tem 30 imóveis que ele vendeu. Com mais de 20 anos. E agora vem... Calma que a Ná, agora vem a análise psicanalítica. Sentou de um jeito diferente. Quando ele se ajeita é porque... E estufou o peitinho. Atenção para a análise sociopolítica psicanalítica de Luiz Inácio Lula da Silva e seu casamento. Câmera close. Câmera close, em mim. Vou fazer a bailarina do Paulsão. Luiz Inácio Lula da Silva já lançou mão do enterro da sua ex-mulher, Marisa Letícia, para fazer campanha política. Praticamente, no enterro de Marisa Letícia, praticamente subiu no caixão para dizer que ela tinha morrido pelas injustiças, pelos impropriérios feitos, pelo Lava Jato, pelas pessoas que eventualmente o acusaram de ser corrupto. Coisa que ele foi e foi comprovado por três instâncias e por uma dezena de juízes. Foi anulado depois. Lula usa de todas as relações públicas e privadas que tem, de todas as pessoas, de todos os relacionamentos, de todas as mortes em seu redor, para se alavancar politicamente. Trata-se de um sociopata que se transformou num mito fabricado por si mesmo, que usa das suas relações para se projetar. Agora vai usar, claro, do casamento. E não é por acaso. Aí Paulinho tem razão. É a estratégia que ele se case às vésperas das eleições, porque aí é como se fosse a ressurreição do amor depois que ele foi solto pelas benesses do Supremo Tribunal Federal, aparelhado por ele mesmo, que indicou sete militares, que agora é a vigília do amor em nome da justiça social promovida por ele. Ou seja, Lula usa as pessoas. Antes ele odiava Geraldo Alckmin, agora ama e se casou com Geraldo Alckmin. O amor para Lula é simplesmente um meio, uma ponte para a construção do seu ego, do seu narcisismo, que não enxerga pessoas como um fim em si mesmo, mas como um meio para se promover politicamente.